O Rio corre pra Maxi, o Carnaval corre pra alegria e a Liz Imperial tá se preparando pra fazer seu ensaio técnico e Tinguinha, filho do Tinga, a galera toda aí chegando e vocês formam uma família no canto da escola, não é isso, Tinguinha? Com certeza. Apresenta a rapaziada toda aqui, pessoal da Maxi. Rafael Tinguinha, esse é o intérprete oficial comigo, Lucas Donato, meu irmão, meu parceiro, tá aqui, Ailton, Bruninho, Pedro, Vini, Vini de Boné, de preto, Alexandre Belo, esse é o nosso irmão, o irmão do Bruninho também, tamo junto, que eu esqueci o nome, mas tá aí também com a gente. O importante é fazer parte da família, o importante é que tá na família, e esse é meu irmão, que chegou depois, o Rivas, o Rivas, que chega sempre atrasado, que é ele que tá aqui, tamo junto, tamo junto, a escola que tão todo mundo lá em cima já passando. E na hora de dar o grito de guerra, como é que o pessoal dá o grito de guerra? Mais um é, que ele me festejar, é batucada, rola até o sorar, valeu, muçulmo, valeu, é grande a saudade, do filho que orgulha a comunidade. Gente, o bicho tá solto. E a responsabilidade é maior sendo filho do Tinga, como é que é isso? Ah, cara, é sempre uma responsabilidade ser filho do Tinga, mas eu não levo isso pra muito, pra mim, pra não ter aquela pressão, e a gente ficar mais nervoso do que a gente já fica. Então eu procuro levar sempre na tranquilidade essa questão de ser filho do Tinga, fazer o meu melhor, e é isso. Parabéns pra família Liz aí, tá? Boa sorte pra Liz Imperial, que daqui a pouco vai tá aqui no ensaio técnico da Avenida Marquete Sapucaí, fazendo a festa, lavando a alma. E o Max é isso, o Max mostra o carnaval, mostra a festa, porque o Rio corre pra Max.